Você sabe o que faz a Auditoria Operacional do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais? A equipe da Auditoria Operacional do TCE-MG faz o exame dos programas governamentais com a finalidade de promover o aperfeiçoamento da gestão pública, possibilitando a melhoria dos resultados esperados. Tudo isso com muita transparência. A Auditoria Operacional é o mesmo que a tradicional Auditoria de Conformidade? Não. A Auditoria de Conformidade tem como foco a análise contábil, financeira e de legalidade. Já a Auditoria Operacional tem entre seus objetivos promover o aperfeiçoamento da gestão pública quanto ao desempenho de suas atividades, verificar as providências adotadas para sanar as deficiências quando detectadas. Confira algumas Auditorias Operacionais realizadas pelo TCE-MG, Projeto de Desenvolvimento Profissional de Educadores, Programa Saúde da Família, Programa Saneamento Básico, Mais Saúde para Todos, Programa Travessia, Unidades de Conservação de Minas Gerais, Programa Farmácia de Minas, Copanor, Mineração, Ensino Médio. Então você já sabe, a Auditoria Operacional é isso, o aprimoramento das ações governamentais para melhores resultados. Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, órgão de controle, transparência e cidadania. Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais,